Oi, pessoal! Bem-vindo ao canal! Essa é a segunda parte de um vídeo sobre nacionalidade espanhola por residência. Se você ainda não viu a parte 1, você vai estar um pouco perdido. Então vai lá, corre nesse vídeo aqui, dá uma olhada na parte 1 e depois volta que eu vou estar aqui te esperando para ver a parte 2. Beleza? Então é isso. Você já viu a parte 1 e já sabe que uma forma de conseguir a nacionalidade é residência na Espanha de forma legal. Agora, essa questão da residência, ela tem alguns detalhes que eu acho importante a gente falar nesses vídeos. Hoje eu quero falar sobre duas provas que a gente obrigatoriamente tem que fazer para dar entrada no pedido de nacionalidade por residência. A primeira delas é a prova de conhecimento ou provas de nacionalidade, como muita gente chama. O nome oficial é CCSE. Essa prova de conhecimento é requisito obrigatório para pedir, para dar entrada na nacionalidade. E a segunda prova é a prova de conhecimento da língua espanhola. Você tem que obrigatoriamente ter um domínio mínimo da língua espanhola para solicitar a nacionalidade por residência. Então, antes de solicitar, a gente vai precisar comprovar esses requisitos. Tanto o período mínimo de residência, dependendo da sua situação pessoal, vamos precisar comprovar que aprovamos essa prova de conhecimento e que temos esse domínio do espanhol. Isso como é que faz? O Instituto Cervantes é o responsável por fazer essas duas provas. A prova de conhecimento da língua do próprio espanhol, qualquer pessoa tem acesso. Não tem nada a ver com a residência em si, mas é um dos requisitos quando a gente fala de residência. E a prova de nacionalidade, como as pessoas chamam, a CCSE, essa sim é direcionada somente àquelas pessoas que vão pedir a nacionalidade por residência. Então, a CCSE é uma prova que tem 25 perguntas, que acontece uma vez ao mês, durante todo o ano, e que custa 80 euros a inscrição. Nessa prova, eles vão querer saber se você tem um conhecimento básico sobre história, sobre cultura, sobre comida, sobre regionalidade espanhola. É para saber se você se encaixa mesmo numa nação, num todo, como eles consideram. São perguntas como, quais são os idiomas oficiais da Espanha? Qual é o mar que banha Málaga? Logroño fica em que comunidade autônoma? Então, são perguntas para a gente ter um pouco, na verdade, perguntas para que eles tenham um pouco de noção que você está integrada no território espanhol a nível de conhecimento. É uma prova totalmente de múltipla escolha, a gente não tem nenhum problema quanto a isso, mas é importante vocês saberem que se você não, nunca precisou estudar nada desse tipo da Espanha, e não tem muita interação com o povo espanhol, mesmo que more aqui, é importante dar uma estudada antes. Existem vários cursos, se você quiser fazer, existem livros na internet, ou simplesmente ficar refazendo várias provas para poder ir treinando esse tipo de pergunta. Já o DELI é um certificado oficial de espanhol, também emitido pelo Instituto Cervantes, e que vai em seis níveis compreendido no marco europeu, do A1 até o C2. A prova de DELI não é uma prova difícil, porque você escolhe o nível que você quer se apresentar. Então, se você acha que você tem um domínio bom, mas não o suficiente para se apresentar um B2, ou seja, se apresentar um B1, isso varia muito. A Espanha pede que você tenha como mínimo um A2. Senhores, qualquer brasileiro pode aprovar um A2 de espanhol. Por quê? Porque os idiomas são muito parecidos, Então, se você estuda um pouquinho de espanhol, é suficiente para aprovar um nível A2. O valor da prova varia, o valor da inscrição, de acordo com o nível. Eu sei o valor do C2, que foi o que eu me apresentei, é o nível mais alto, por isso custa mais. Custa 220 euros, e tem poucas convocatórias no ano. Mas os níveis baixos, A2 e B1, tem mais convocatórias ao longo do ano, e custa menos a inscrição. Eu vou deixar na descrição do vídeo, onde você pode encontrar preço, hora, lugar, quando, tudo a respeito, tanto da CCSE, quanto do DEG. Essas duas provas são imprescindíveis para fazer a solicitação de nacionalidade. Não é para que eles te concedam ou não te concedam. É simplesmente para pedir o primeiro passo. Além de residir na Espanha, pelo mínimo de anos pedidos, dependendo da sua situação, você precisa obrigatoriamente aprovar essas duas provas. Agora, o legal é que você não precisa esperar o requisito do mínimo de residência para poder se apresentar a essas provas. Por exemplo, você se casou com um espanhol ou com uma espanhola em junho de 2018. A partir de junho de 2019, você já pode pedir a nacionalidade. Não espere chegar até junho de 2019 para se apresentar ao CCSE, e nem ao DELE, porque essas provas demoram muito para sair o resultado, três, quatro meses. Então, casou em junho de 2018? Em 2018 mesmo, no começo de 2019, já se inscreve para poder fazer essas provas para que quando seja junho de 2019, que você já esteja apto a pedir a nacionalidade, já tenha essas provas superadas. E não tarde mais, não demore mais em solicitar a nacionalidade. Até porque, hoje, a expectativa, o tempo de espera, é de quase dois anos. Uma vez que você pede a nacionalidade, as resoluções de concessão estão demorando quase dois anos. Então, quanto antes você pedir, antes você tem direito a essa nacionalidade espanhola. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês têm alguma dúvida, querem mais detalhes sobre esse tipo de nacionalidade, deixa nos comentários. E fique ligado que semana que vem sai a última parte dessa série sobre nacionalidade. E vamos falar sobre o direito a optar por ser espanhol, o que eles chamam de nacionalidade por opção. Um beijo enorme e te vejo semana que vem.